Hoje eu vou gravar um vídeo sobre o porquê estou sem vídeos E o motivo é, acho que vocês podem até saber um pouquinho O meu Zenfone está na assistência técnica Consequentemente para editar vídeo ou para fazer os vídeos fica muito mais complicado Eu estou mostrando a imagem do meu Moto G que é o celular que eu estou utilizando Curiosamente ele está mais rápido que o Moto G2 Ele está no, ele utiliza o mesmo pulsador Inclusive eu estou filmando com o Moto G2 que a câmera dele é muito boa É a grande evolução dele para o Moto G Mas o que acontece é que realmente eu vou estar sem vídeo um pouquinho Por causa que o meu Zenfone estava com problema de foco A câmera não estava focando Como vocês inclusive já poderam ver em vídeo A câmera focava de vez em quando mas de repente ela parou de vez de focar Está na assistência então vai ficar um pouco sem vídeo Talvez eu consiga ainda filmar Quem sabe uma análise de fone de ouvido até possível que eu consiga fazer Mas vai ser um pouquinho mais complicado, ok? É isso galera, tchau!